CEMEX destaca, Heart Outlier 7033. Outlier transmite alto ganho de peso, carcaças pesadas com alto rendimento de carne. Touro top 4% para peso a desmama, top 1% para peso ao ano e top 2% para peso de carcaça. Alto índice econômico para confinamento com alto peso ao ano, carcaça e eficiência alimentar. Está entre os 3% melhores touros da raça para valor carne. Reprodutores que são indicados para eficiência em todo o ciclo produtivo, aumentando a rentabilidade do pecuarista. Baixe o app CEMEX Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da raça Angus.